Ele vem em segredo e me faz passarinho Pra Deus não mais tem amigo Deus manda, Deus manda, na hora que mais eu preciso Deus manda, Deus manda, na hora que mais eu preciso Tá caindo flor, tá caindo flor Tá caindo flor, tá caindo flor Lá no céu, lá na terra, o lelê tá caindo flor Lá no céu, lá na terra, o lelê tá caindo flor Eu já falei com o Luiz, o que eu tive com ele não foi assim... Foi um encontro espiritual mesmo, foi um encontro pra um trabalho Um encontro de espíritos, um encontro marcado Não foi nada... é muito além desse mundo, não houve acaso, não Nós resolvemos casar agora dentro da Umbanda Porque nós somos trabalhadores da Umbanda e assim... Tudo que nos move hoje, dentro do nosso ideal de vida Tá associado com a nossa religião O nosso encontro na religião também Sejam todos bem-vindos Meu nome é Adriano, sou sacerdote de Umbanda Sou sacerdote que hoje cuida da vida espiritual da Rita e do Luiz A gente vai fazer esse casamento hoje na Umbanda Sei que muitos de vocês não compartilham da minha crença Mas a gente realmente vai fazer uma cerimônia muito respeitosa De maneira que não choque a fé de ninguém Fala Umbanda! Fala Umbanda! E prestiu a luz de trina Votou do seu esplendor Reino, reino de Oxalá Onde há paz e amor Fala Umbanda Fala Umbanda É paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos contos. Avante, filhos de fé, ó a nossa lei que eu amar, levando ao mundo inteiro a bandeira de um xalá. Vou saudar os babás que estão presentes aqui, mãe bonita, pai mãe, mãe do pai Daniel, mãe Bouti que estão aqui, saravá os babás. A mata virgem tamborim tocou, oxalá mandou saravá babarou. Nas matas virgem tamborim tocou, oxalá mandou saravá babarou. Meu pai babarou, meu pai babarou, meu pai babarou. Meu pai babarou, meu pai babarou, meu pai babarou, meu pai babarou. Seja bem-vindo, ó meu irmão Venha com fé e muita proteção A casa é sua, a presença é boa Que nos tiveram salário e abençoa Seja bem-vindo, ó meu irmão Venha com fé e muita proteção A casa é sua, a presença é boa Que nos tiveram salário e abençoa Seja bem-vindo, ó meu irmão Venha com fé e muita proteção A casa é sua, a presença é boa Que nos tiveram salário e abençoa Sala bom hoje Sala bom hoje Sala bom hoje Esta casa de guerreiro Loco E de longe pra rezar Loco Roga a Deus pelos doentes Loco 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 Salve a casa santa Loco 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 Salve Moezas Esperança Salve velhos e crianças Degro Velho ensinou A Cande ilha de Aruanda Biogo não se esqueceu Voto! Como vencer a demanda Voto! A tristeza foi embora Voto! A espada de um guerreiro Voto! A luta rompeu a aurora Loco, vai brilhar nesse terreiro Loco, negro velho, tem esse gol Loco, a cartilha de Aruanda Loco, que algum dança esqueceu Loco, como vencer a demanda Loco, a misteza foi embora Loco, a espada de um guerreiro Loco, a luz do rompeu da aurora Loco, vai brilhar nesse terreiro Loco, para a mão, Loco Loco, abracei o mar 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 E nada pediu Me molhei no mar e nada perdi, só me aqueci. Forou-me-má, forou-me-má-ó, forou-me-má-ó, porou-me-má-ó, forou-me-má-ó, porou-me-má-ó, ele está ali a casa de vocês seja sempre um esconderijo do altíssimo que todo mundo que puder um dia entrar na casa de vocês percebam isso em uma presença do mestre jesus é uma representação é evidente mas a partir desse momento onde muita gente está reunido em nome do pai para celebrar a união de vocês eu peço a presença de mestre jesus cadê a imagem fala vai ao xalá o xalá a 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 ao nosso pai criador, nossa mãe natureza aos sagrados pais, mães orixás aos guias e mentores espirituais nessa casa aos nossos anjos, aos nossos arcanjos aos nossos santos, pedimos permissão para iniciarmos a cerimônia hoje onde nós vamos celebrar a união de ruta e do rio estamos aqui reunidos sob a luz do nosso pai Oxalá, Mestre Jesus Maria Santíssima e todos os orixás da Umbanda para que seja abençoado e se consagre a união de nossos irmãos e triunfos essa união é o desejo de ambos para darem prosseguimento em suas vidas aqui no plano físico que ela seja abençoada e seja o início de uma caminhada em comum o casamento ela é a união estabelecida por Deus para o nosso aperfeiçoamento só os que se unem em Deus com seus sagrados orixás amparando-os são plenamente felizes respeitados pela sociedade pelos seus familiares e por seus amigos um relacionamento afetivo só será bem sucedido se houver respeito e entendimento se houver cumprimento do dever moral e se cada um der o que tem de melhor para a felicidade do casal para ver no outro a satisfação da vida é isso que Deus quer dizer assim dever moral na ordem dos sentimentos é muito difícil de se cumprir e suas vitórias não tem testemunho dever é a coragem da alma que enfrenta as angústias da luta a obrigação com o moral com o olorum essa nunca vai cessar a fidelidade gente é o compromisso com os seus orixás é dever assumido perante Deus e não uma mera convenção social e eu faço até um adendo porque normalmente na sociedade de hoje as pessoas fazem tudo buscando recompensa e reconhecimento ser decente um com o outro não tem recompensa e não tem mérito é obrigação você quando você resiste a uma aprovação e eu não falo só de traição mas a traição de uma forma mais angente você não vai ser recompensado a única testemunha que vai estar ali é a sua consciência é a sua moral é a sua conduta e é o julgamento e os únicos que vão estar ali presentes é a sua espiritualidade e os seus orixás então sejam corretos um com o outro mesmo que não tenham recompensa a mesma lei que nos ampara também nos pune quando a infringimos em religião nenhuma infidelidade é aceita o casamento é a união de dois espíritos de duas vontades de duas consciências para assumir as funções de marido e esposa implica em conduta preservação de preceitos mudanças interiores amparo e respeito a união necessita de reflexão e responsabilidade para orientarem seus filhos Luiz, Rita vocês devem ter condutas exemplares para que seus filhos possam se despegar em vocês não tem agora filho do Luiz filha da Juiz vocês estão se unindo é um só e tem filho de vocês dois agora tá certo? isso fique muito claro não tem errado eu estou me unindo aqui é a minha família que eu já tinha antes você tinha a sua família antes eu não tenho mais isso as suas filhas passam o seu compromisso é agora também deselar por elas e você também agora passa a ser responsável pela Ana é assim que tem que ser eu vi mamãe oxu nas cachoeiras sentada na beira do rio eu vi mamãe oxu nas cachoeiras sentada na beira do rio colheio 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 vai feitar nosso congá O Lê do Rio, o Lê do Rio, o Lê do Rio, o Lá O Lê do Rio pra enfeitar nosso Bogar Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, Nossa Graça Orixás Pelo poder conferido Amém O superior alvo do Brasil, pelos guias e mentores espirituais, que são meus companheiros de jornada, eu pergunto a vocês, conscientes do compromisso que vocês estão assumindo. Salve a perna. 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 É de nosso sampa é maior. Salve a perna. Também salve a perna. Salve a perna. Salve a coroa, é de nós o santo é maior Com este anel em nome de Zambi Jesus Cristo e Virgem Maria Eu selo minha união contigo Enquanto vida eu tiver Pode colocar a mão Agora Com este anel em nome de Zambi Jesus Cristo e Virgem Maria Eu selo minha união contigo Enquanto vida eu tiver Pode continuar de frente Eu Rita Prometo lhe amar Ter respeitar e ter honrar Perante todos os sagrados orixás Eu Luiz Prometo lhe amar Ter respeitar e ter honrar Perante todos os sagrados orixás Perante todos os sagrados orixás Licença que eu vou Licença 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 Oh licença Licença Que é licença 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 Oh licença Que é licença Licença, 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 lic O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Continua. A gente vai montar a grande corrente realmente pra terminar essa morte. Meu pai, abençoai esta união, fazendo com que o compromisso hoje assumido aqui na Terra seja registrado no mundo astral, unindo, através do matrimônio, os irmãos Rita e Luiz, que são paralinfados neste ato e pelos irmãos Dário e Ana. Pai, permitisse-te que fosse eu o instrumento de vossa vontade para transmitir a esses irmãos os fluidos divinos, vindos de vosso reino e trazendo as forças que representam as legiões hierárquicas da espiritualidade. Concedei-me que em nome do Supremo Pai do Divino Uno, e com todas as entidades e os queridos mais da Umbanda, eu abençoo e declaro confirmada a vossa união matrimonial. A paz esteja com todos vocês. Pai nosso que saia dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossas massagens e exigências. Eu vou levar flores para o mar, vai e manchar. Eu vou levar flores para o mar, e enganchar uma promessa para o mar. Eu vou levar flores 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 para o mar. Ai, eu venho para Deus adornar, Porque eu te vou fazer o meu salário. Eu vou te formar, Conheço o horário, Ai, eu vou te formar. Salva as flores! Para levar boa espiritualidade, que eles possam a partir desse momento se manifestar e poder trazer a benção a esse casal, que eles possam receber só um bom axé para a vida de vocês que estão ensinando. Os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. Cobra Coral, a sua banda está em festa, os céus e os mares estão cantando em seu louvor. E hoje hoje, o pior de hoje a Saúde a mulher da magraia, o total Vamos salvar Vivo seu povo, na raiz da Orucaia Júpiter e Calumniá Vieram pra combinar Você me torceja o comitê de Cacuco Saraba, Arranca, Corpo Saraba, Pai Oxalá Cabocla, Ruta, Vem chegando no terreno Júpiter com o seu fregino O Papa, vamos salvar Seus filhos viram Vamos pra tudo que a Oruca Saraba, Arranca, Corpo Daí, Subiraba Seus filhos viram Vamos pra tudo que a Oruca Saraba, Arranca, Corpo Daí, Subiraba Buscala, Arranca, Corpo Sura, Abranca, Corpo Sura, Abranca, Corpo Música 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 Encontro assim, conforme o tempo foi passando, nós fomos tendo cada vez mais certeza e mais comprovação de que essa nossa união não era uma coisa assim do acaso, né? Nós tínhamos o propósito de a gente estar junto e isso a cada dia, né? Do nosso trabalho dentro da Umbanda, do desenvolvimento a cada dia, vem aumentando mais as nossas responsabilidades, ampliando, tudo vem se ampliando, né? E assim, para nós está sendo um crescimento muito grande esse trabalho, né? Então nós estamos crescendo juntos.